Item 12, processo RT8.5151.2011.98 Análise de alteração da potência instalada de referência do aproveitamento hidroelétrico Inocência situada no rio Sucuriú, sub-bacia 63, bacia hidrográfica de Paraná, no estado de Mato Grosso do Sul. Diretor relator, Dr. Reive Barros. O trecho do rio Sucuriú que contempla o aproveitamento hidroelétrico Inocência foi inicialmente inventariado pela empresa Enersul. Esse inventário foi aprovado por meio do despacho número 23, em 23 de janeiro de 2001, porém sem contemplar tal aproveitamento. Devido a restrições ambientais, foi realizada a revisão dos estudos de inventário do rio Sucuriú, solicitado pelas empresas EDP Energia do Brasil e Desenvix S.A. Essa revisão foi aprovada por meio do despacho número 3.413, de 5 de novembro de 2010, e contemplou a HE Bandeirante, 26 MW, Inocência, 59 MW, Santa Rita, 61 MW e Porto Galeano, de 81 MW. Em 20 de 12 de 2010, a Minas PCH S.A. solicitou registro para elaboração dos estudos de viabilidade do aproveitamento Inocência. O registro foi efetuado por meio do despacho SGH nº 342, de 3 de fevereiro de 2011, que estabeleceu a data de entrega dos estudos em 14 de janeiro de 2013. Em 21 de dezembro de 2011, a interessada apresentou relatório técnico, em que identifica a necessidade de reavaliação da potência instalada do empreendimento para valor inferior a 50 MW, o que enquadraria nos termos da resolução nº 412, barra 2010. Em 21 de dezembro de 2012, a interessada protocolou o pedido de prorrogação de prazo para a entrega dos estudos de viabilidade, prorrogação essa concedida até 14 de janeiro de 2014, por meio do despacho SGH nº 139, de 22 de janeiro de 2013. Em 28 de novembro de 2013, nova solicitação de prorrogação de prazo foi concedida pela SGH por meio do despacho SGH 4116, de 3 de dezembro de 2013. Em 5 de fevereiro de 2014, a SGH, através da nota técnica 72, barra 2014, avaliou a solicitação de alteração da potência instalada no aproveitamento de inocência e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. Em 10 de fevereiro de 2014, eu fui sorteado para relatar o processo em questão. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de avaliar a solicitação de alteração da potência instalada na referência do aproveitamento hidroelétrico inocência, cujo valor homologado é de 59 megórds, situado no rio Sucuriú, sub-bacia 63, bacia hidrográfica do Paraná, no Mato Grosso do Sul, solicitado pela Minas PCHSA. Os parâmetros técnicos atrelados ao inventário hidroelétrico que identificou o aproveitamento de inocência foram aprovados por meio do despacho SGH nº 3.403, barra 2010. A usina se encontra disposta nesta participação de quedas. E aí a gente apresenta um quadro com vários aproveitamentos, bandeirante, inocência, Santa Rita, ponto de aliança, e o respectivo nível d'água e as potências instaladas. A referência aqui do relatório é em cima da inocência, que dá o valor estabelecido inicialmente era de 59 megórds. Observa-se que os dados acima que o aproveitamento hidroelétrico inocência possuem características de UHE, nos termos da resolução ANEL nº 395, barra 1998. A Minas PCH, por sua vez, solicitou redução da potência de 59 megórds para 46 megórds, mediante o emprego de um fator de capacidade 0,76, sendo seu principal argumento a constatação de que a metodologia empregada nos estudos de inventário para determinação da potência teria sido equivocada, uma vez que se trata de curso d'água com alto índice de regularização natural. A SGH destacou que a revisão de potência instalada proposta pelo interessado não altera a definição da partição de queda do corpo d'água, segundo o conceito de aproveitamento ótimo, pois não causa interferência em outros empreendimentos da cascata. Trata-se de demanda restrita a premissas afetas à simulação energética, sem implicar em alteração de queda bruta, tampouco do arranjo proposto nos estudos de inventário do Rio Sucuruí. A SGH, através da nota 72-2014, concluiu que o decréscimo de motorização proposto pela mina PCH, potência de referência de 46 megórds, estaria adequado para a presente etapa de estudo, pois leva a um fator de capacidade 0,72, que está compatível com a produção de usinas em operação na bacia hidrográfica e com sua especificidade hidrológica. Ainda segundo a superintendência, reside a necessidade de um refinamento dessa potência na próxima etapa dos estudos, ou seja, no projeto básico, utilizando-se o critério consagrado para o posto do empreendimento, custo versus benefício incremental, a partir das informações compiladas no próprio projeto básico. Assim, considerando o exposto e a potência instalada de referência de 46 megórds, numa queda bruta de 17 metros e uma área de reservatório de 40,7 km², verifica-se que o aproveitamento em tela, conforme o critério definido na resolução ANEL nº 412-2010, deve possuir características de aproveitamento de potencial de energia hidráulica de 1.000 até 50.000 kW, sem características de PCH. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.000.51, barra 2011, dígito 98, voto por aprovar a redução da potência do aproveitamento hidroelétrico inocência, constante no despacho 3.413-2010, de 59 MW para 46 MW. Determinar o encerramento do processo de viabilidade, disponibilizar o eixo para quais ficar interessados em desenvolver o projeto básico do aproveitamento nos termos da resolução nº 412-2010 e, finalmente, revogar o registro concedido à Minas PCH para estudo de viabilidade do referido aproveitamento. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por aprovar a redução da potência do aproveitamento hidroelétrico da OE Inocência, constante no despacho 3.413-2010, de 59 MW para 46 MW. Determinar o encerramento do processo de viabilidade, disponibilizar o eixo para quaisquer interessados em desenvolver o projeto básico do aproveitamento nos termos da resolução nº 412-2010 e revogar o registro concedido à Minas PCH para estudo de viabilidade do referido aproveitamento. Próximo item.